Este ano produções e eventos Estou numa depreda nada pensando em você que tá tão distante Eu estou manipulado, a saudade obriga a ficar te ligando Eu sei que não tá nada fácil para mim Não serei qual é meu fim, com ela distante de mim Eu sei que não tá nada fácil para mim Não serei qual é meu fim, com ela distante de mim Meu amor, te amo tanto Vou explicar a razão pra você Eu vi criança, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, eu vim te buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje vou realizar Ei, moça linda, esperei muito tempo com você E hoje chegou um grande dia de você partir comigo Meu amor, te amo tanto Vou explicar a razão pra você Desde criança, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, eu vim te buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje eu vou realizar Sucesso, sucesso, o salão esposo Ao vivo, por esse Brasil, amor Meu amor, te amo tanto Vou explicar a razão pra você Eu vi criança, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, eu vim te buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje vou realizar E pra você levar esse show até a sua cidade É só descanear dois Nove, 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 cinco, nove Trinta e um, zero, um Ou meia, um Nove, 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 três, meia Noventa, oito, veia Ao vivo pra você Vamos dançar, porra, 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 porra Eu tô namorando uma vida na tela Vou cantar com ela, vou cantar com ela A saudade afeta e eu vou cantar na tela Ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou cantar na tela Vou cantar um beijo mais pouco com a idade na tela Oh, minha amiga, custo me custar, mas seu beijo eu vou ganhar O pai quer lembrar, mas isso não me pode Vou mostrar pra ele que eu sou mais também Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou cantar um beijo mais pouco com a idade na tela A todos nossos contatantes e reivindantes desse Brasil agora Oscar Lucas, muito bom, bem na estrada Juntos e mistrados, vamos embora Cristiano Produções e eventos Eu tô namorando uma vida na tela Vou cantar com ela, vou cantar com ela A saudade afeta e eu vou cantar na tela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela O pai quer lembrar, mas isso não me pode Vou mostrar pra ele que eu sou mais também Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela Eu vou, eu vou, eu vou na casa dela Vou ganhar um beijo mais pouco com a idade na tela E pra você levar esse show até a sua cidade É só descame a noite 9, 9, 9, 5, 9 3, 1, 0, 1 Ou 6, 1, 9 9, 9, 3, 6 9, 8, 6 Ao vivo pra você Oscaralungas.com Oscaralungas.com Cadê tem paixão? Oscaralungas.com Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu eBay O meu Deus Oi meu Deus Me queira e daceu de caralho Oh, o políticoeles É história de esse equilíbrio Vai voltar chorando, eu não vou querer Você um dia se arrepender Vai voltar chorando, eu não vou querer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou esquecer Eu pra você, não tive valor Saiu de mim, pra mim foi um favor Eu pra você, não tive valor Saiu de mim, pra mim foi um favor Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou esquecer Eu vou, eu vou, eu vou deixar você Vou fazer assim, eu vou esquecer E pra você levar esse show até a sua cidade É só buscar meia dois Nove, 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 cinco, nove Cento, um, seto, um Ou meia, um Nove, 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 três, seis Nove, nove, seis, 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 seis E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cristiano, vamos agradecer ele, eu sou o Danilson, e eu sou o Cristiano, nós somos os Calungas, cristiano, produções e eventos, os Calungas, ponto com, ô meu amigo Danilson, fala meu amigo Cristiano, essa bolina vai morar no meu papel, Cristiano, produções e eventos, essa noite vai ter festa, lá no meu papel, vai ter poucos convidados, eu vou levar você, eu estou apaixonado, confesso pra você, vou te encher de erros, antes do dia nascer, Essa noite eu vi um sonho, foi um sonho verdadeiro, mas gosta de mulher, e ela gosta de... Ela é sensacional, só gosta pra valer, se ela é feita, meu compito, vai morar no meu papel, Eu vou, eu vou, ando de amizade, eu vou falar pra ela, morar no meu papel, Dance, dança, 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 ô Cristiano, a todos nossos contra-grandes, Que é um grande destraso da fora, os Calungas, todos com o pé na estrada, Juntos e misturados, vamos e vou! Ela é sensacional, só troca pra valer Se ela fechar meu convite, vai morar no meu fim Eu vou, eu vou, antes do dia amanhecer Essa noite vai ser bela, eu vou beijar você Sucesso, sucesso, você não desceu do cor Ao vento por esse Brasil, amor Eu vou, eu vou, antes do dia amanhecer Essa noite vai ser bela, eu vou beijar você Eu vou, eu vou, antes do dia amanhecer Eu vou falar pra ela, morar no meu avião Pra você levar esse som até a sua cidade É só te ficar 62, 9, 9, 9, 5, 9, 31, 0, 1, ou 6, 1, 9, 9, 3, 6, 98, 6 Altíssimo pra vocês Caralongas.com 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 Se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar, vai ouvir o mundo inteiro, oh Deus, se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar, vai ouvir o mundo inteiro, oh Deus. Oh Deus, me tira esse castigo, deixa ela viver comigo, a luz do meu viver, oh Deus, se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar, vai ouvir o mundo inteiro, oh Deus. Se essa mulher não voltar, o seu nome eu vou gritar, vai ouvir o mundo inteiro, oh Deus. Este ano produções e eternos. Sucesso, sucesso, os calongas.com, ao vivo por esse Brasil amor. Dança, cança, 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 cança. Oi, Maldir. Vamos dançar porra, 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 meu povo É os calandres, porra, porra Os calandres, porra, porra, porra A ilustração do amor que eu vou esquecer O calandres, porra, 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 porra E vindo a camisa lá para todos nossos seguidores Desse Brasil afora, estamos juntos Cristiano Produções e Efeitos Eu sei que é difícil de mim Nosso amor foi assim Sempre de bom momento E hoje tudo se acabou Virou longe o amor E eu não curto contra o tempo Pra você levar esse show até a sua cidade É só descanear dois Nove Nove, 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 cinco, nove Trinta, um, zero, um Ou meia, um Nove Nove, 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 três, seis Noventa, oito, meia Ao perigo pra você Eu sei Eu sei Da altura pra sempre Quase no coração Todos nossos nomes Eu sei Que me também lembrou Mesmo fosse uma lenda Uma abelha Uma abelha A flor Dança e dança Dança e dança Dança e dança Oi, gatinho Eu sei Tá difícil pra mim Nosso amor foi assim Sempre de bom momento E hoje tudo se acabou Virou longe o amor E eu luto contra o tempo Sucesso 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 Olá, lunes.com Ao cheiro por esse grande amor Eu sei Eu sei Da altura pra sempre Quase no coração Todos nossos nomes Eu sei Eu sei Que me também lembrou Mesmo fosse uma lenda Uma abelha nasceu Eu sei 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 Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim, omitir essa ilusão Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim, omitir essa ilusão A ilusão da vida que jude a de todos nós Mas fica na estrada e vida que segue Nossa menina aprendeu ler, sabia que aprendeu cantar É uma letra de um dia que eu não posso lembrar Oh Deus, me tira desse gatilho Deixa ela viver comigo A dor do meu viver Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Cristiano Produções e Reventos A todos nós, contra-grandes e emigrantes desse Brasil afora Os calunhas, tudo por pé na estrada Juntos e misturados, vamos embora Oh Deus, me tira desse gatilho Oh Deus, me tira desse gatilho Deixa ela viver comigo A dor do meu viver Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro E pra você levar esse show até a sua cidade É só deixar meia doce Nove, 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 cinco, nove Trinta e um, zero, um Ou meia, um, nove, 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 três, seis, noventa, oito, meia Ao vivo pra vocês Este ano, produções e Reventos Sucesso, sucesso Os calungas que mandam cor Ao vento por esse Brasil afora Dança, 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 oito, meia Vamos dançar, porró, porró, meu povo É os calungas, porró Alô, caralungas, ponto com Alô meu povo e o Brasil, é dois mil e vinte e um, com 10 mil e cristian Quem eu amo me deixou, quem eu amo foi embora Quem eu amo não me quer, eu sei que eu faço agora Não, não, não me quer, a saudade me devora, valei meu Deus, Cristo, socorro, meu Senhor Esta é pra todos a paixona do Brasil, os calumas.com, vindo pra vocês Eu não sei o que acontece, eu não sei o que se dá fora O meu peito tá doente, o meu sonho tá doente Se não me der o socorro, dessa vez eu vou embora Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu demore Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Eu vou, eu vou, eu vou e não demore Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Eu não sei o que acontece, eu não sei o que se dá fora O meu peito tá doente, o meu sonho tá doente Se não me der o socorro, dessa vez eu vou embora Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e não demore Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Eu vou, eu vou, eu vou e não demore Eu vou embora mais leves, os braços desse avião Pra você levar esse jogo que é a sua idade Espanho o primeiro nome 09, 99, 5, 9 31, 0, 1 61, 9 99, 3, 6 98, 6 Alguém pra você Oscar Caralungas.com Essa é pra balançar os corações Das deles apaixonados Segura ali, jovem do menino Oh, meu Deus do céu Venha agora ver Cuida de mim Cristiano Produções e Eteros No Etero é mídia, um dia me casar Meu maior sonho, rever as coisas no altar Mas todos nós temos um momento de poder No passo errado, naquela hora eu fui dar Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá da estrela, aquele amor que era puro já morreu, mas rei de Deus, nós devemos ser reais, não imaginando o grupo firme que cometeu. Perguntei ela, que me amava, ela jurou, mas foi pura falsa. A ilusão da vida se judeu de todos nós, mas fé na estrela e vida se segue. Quando o rio aprendeu a ler, sabia aprendeu a cantar, é uma letra que eu disse que eu não posso lembrar. Perguntei ela como o motivo de sua partida, sua resposta o silêncio respondeu. Você quebrou o juramento lá da igreja, aquele amor que era puro já morreu, mas rei de Deus, nós devemos ser reais, Não imaginando o grupo firme que cometeu. Perguntei ela, se me amava, ela jurou, mas foi pura falsa. Ela jurou, mas foi pura falsa. Ela jurou, mas foi pura falsa. Cristiano Produções e Eventos Perguntei ela, se me amava mais atua. Ai, se me amava mais atua. landsmere a gente tem um tempo que se culme do mundo. Que me amava mais atua. Do Brasil 2021 Eu vou fazer promessa Pra não sofrer tanto assim Toda a volta que eu apoto É a lama de mim A mais nova geração Os alunos conto por 2021 Forra a mesma sensação do Brasil Cristiano Produções e E-membros Você jurou pra mim Que me amar eternamente Bateu ali pra você De alguma coisa assim Você me enganou Você me viu pra mim Dança, que dança, gatinho Se tivesse uma vacina Eu tomava qualquer preço Adorei com todo igual Como no homem meu Cansei de ser traído Nesse trem vou dar dinheiro Rapaz, se tivesse uma vacina Eu sou o primeiro da fila Eu não aguento mais Nascer flor de minha cabeça Eu vou, eu vou Vou tomar a vacina Eu vou, eu vou O dia aço de mim Eu vou, eu vou Vou tomar a vacina Eu vou, eu vou O dia aço de mim Você jurou pra mim Que me amar eternamente Bateu ali pra você De alguma coisa assim Você me enganou Você me viu pra mim Sucesso, sucesso Sucesso O salão desse futebol Ao grito por esse Brasil Eu vou, eu vou Vou tomar a vacina Eu vou, eu vou O dia aço de mim Eu vou, eu vou Vou tomar a vacina Eu vou, eu vou O dia aço de mim E pra você ver esse show Aqui a sua cidade É só descameiador 999593101 Ou 6199936986 Ao peito pra você Os carangas Os carangas Ponto bom Oh, 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 oh Sonho de um desonho Fiquei um par de alianças Não é o que a interessa Ela salvou o amor Anel de ouro Eu e você, Nascimento Hoje estamos aqui Sofrendo com a paixão Cristiano Produções e Eventos Anel de ouro Da vitrine retirado Pelo falso grado Testemunha de um amor Anel de ouro Você também foi enganado Só nos liga do pecado Sofrendo com a mesma dor Oh meu amigo Cristiano A paixão também machuca Sem dúvida por você Verdade, meu amigo, deduzindo Somos dois apaixonados Anel de ouro Anel de ouro Hoje eu cerco da lembrança O fracasso do amor Nós vamos à distância Anel de ouro Eu e você também foi enganado E a vitrine sempre foi enganado Batalada que voou Oh, saudade, matarei Bate raças e vieja por você Esse mais um, melhor sonho E a vitrine já acabou Anel de ouro Anel de ouro Hoje eu trago na lembrança O fracasso do amor Nós amamos a vitrine Anel de ouro Anel de ouro Anel de ouro Nessa cê também caiu Na boquilha cê caiu E o fracasso do amor E pra você levar esse show Até a sua cidade É só descame a noite Nove, 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 cinco, nove Trinta e um, zero Obrega, um Nove, 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 três, seis Noventa, oito, veja Alguém, isso pra você Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Atau de ouro Atau de ouro Disease Cristiano Produções e Epetos E Epetos E Epetos Música 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 Música